Olha, nesse vídeo eu vou te ensinar como atualizar o Gmail aqui no seu smartphone, beleza? Nós vamos direto ao ponto, beleza? Pra você estar atualizando, você precisa vir no Play Store, beleza? E aí você vai procurar pelo Gmail, é bem fácil, você digita Gmail e vai no Gmail, você pesquisa, pronto. Aí agora o que vai fazer? Você vai vir aqui, clica em cima, vai estar atualizar, você clica sobre atualizar. Pronto, o aplicativo vai mostrar pendente, depois ele vai atualizar, vai aparecer aqui na barra aqui em cima, beleza? E vai estar baixando aí, aparecendo 50%, 55%, depois que baixar, vai instalar automaticamente e o seu aplicativo Gmail vai estar atualizado, beleza? É assim o vídeo de hoje, eu vou estar finalizando aqui, espero que você tenha gostado, até o próximo.